Manda eles com tchutchu tché tcha não consegue controlar a pera Imagina ela dançando junto com a amiga Libras e embrasar com a colega Ela embraza com as colegas, embraza, embraza com as colegas Ela embraza com as colegas, dança no meio da neblina Cê tá louca de tá nega Ela embraza com as colegas, embraza com as colegas Ela embraza com as colegas, dança no meio da neblina Cê tá louca de tá nega Ela é a mais linda da quebrada, mas comigo ela é pouca Gosta de exclusividade, MC Rick é de... Essa menina quando bebe, ela vira outra pessoa Com a sua mãe fora de casa, eu caí pra lá e foda No escuro em aquelas coisas, ela se estando igual toda No escuro em aquelas coisas, ela se estando igual toda No escuro em aquelas coisas, ela se estando igual toda Quando viu a minha pessoa, ela já chegou Zobando a mesa, pra que tanta agressão? Calma a dona Cleusa, ela que pediu Pra sentar na minha cabeça, pra que tanta agressão? Calma a dona Cleusa, ela que pediu Pra sentar na minha cabeça, três horas de medeção Eu imaginei que ia dar merda, tá batendo no botão Com certeza é a mãe dela, quando viu a minha pessoa Ela já chegou e jogou na mesa, pra que tanta agressão? Calma a dona Cleusa, ela que pediu Pra sentar na minha cabeça, pra que tanta agressão? Calma a dona Cleusa, ela que pediu Pra sentar na minha cabeça Dona Cleusa já falava, coitado com os caras do funk Vai entrar na sua mente, pra sentar na jabulé Dona Cleusa já falava, coitado com os caras do funk Vai entrar na sua mente, pra sentar na jabulé BUNA 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 BUM E aí